Pesquisar e desenvolver tecnologias, criar e até remodelar novos dispositivos. Esse é o papel do engenheiro físico. Então, se você adora física e vive aí cheio de ideias inovadoras, talvez engenharia física seja mesmo o curso ideal para você. Na USP, esse curso é oferecido pela Escola de Engenharia de Lorena. Lá, você terá aulas de manhã e à tarde, por um período ideal de 5 anos. Se você se interessa pela investigação e resolução de questões tecnológicas e quer inovar em diferentes setores de produção, então você está no caminho certo escolhendo engenharia física. Unindo disciplinas de ciências, matemática e física, a grade curricular desse curso promove a formação de engenheiros e cientistas que podem atuar nos meios produtivos, na área comercial e também no universo acadêmico. Matérias como eletromagnetismo, física do estado sólido, ciência e engenharia de materiais, eletroeletrônica, computação, robótica, entre outras, vão te dar a base necessária para que você possa atuar de forma prática ainda dentro da faculdade. Acrescente a isso uma formação preocupada em tornar o aluno uma pessoa crítica, com capacidade de discernimento ético e apto a trabalhar de modo criativo e em grupo, e você terá em mãos o perfil do estudante de engenharia física. Disposto a oferecer o melhor para seus estudantes, a USP de Lorena dispõe de uma estrutura que conta com laboratórios didáticos e multimídia, bibliotecas com diversos ambientes e salas de informática altamente equipadas para análises e pesquisas. Além de tudo isso, a USP ainda te proporciona diversas atividades acadêmicas, como iniciações científicas, projetos integrados e estágios em empresas, laboratórios e outras instituições. Com isso, você estará bem preparado para trabalhar o desenvolvimento de dispositivos e processos, na fabricação de materiais, componentes e equipamentos, além de também estar perfeitamente capacitado para atuar diretamente em diferentes áreas produtivas. Com uma formação generalista e bastante atualizada, você ainda vai poder trabalhar em conjunto com outras engenharias, como por exemplo no desenvolvimento de novos sistemas e na supervisão e gerenciamento de setores produtivos. Consultorias, perícias e reparos de equipamentos são outras áreas onde você também poderá encontrar diferentes oportunidades. E por fim, não podemos nos esquecer que é possível também seguir carreira no meio acadêmico, tanto em escolas técnicas quanto no ensino superior. Capaz de desenvolver novos aparatos elétricos, eletrônicos e mecânicos, um engenheiro físico é alguém que impulsiona a tecnologia e amplia os limites daquilo que é fisicamente possível, e assim ajuda a construir parte da história da ciência. Então se para você os cálculos bateram e não há dúvidas de que esse é o seu curso, vem para a Engenharia Física, vem para a USP! Legenda por Sônia Ruberti